Música Muito boa tarde, boa tarde mais uma vez. Bem-vindos ao programa Politicamente Correto. Os nossos convidados estão apresentados pelo Eduardo. E portanto, descuso-me a fazer de novo, são conhecidos. O Nuno Jesus é uma estreia neste programa. Creio que é uma estreia. Portanto, bem-vindo, Nuno. Bem-vindo do Partido Socialista. E o tema hoje é um tema que tem vindo a ser muito falado nas redes sociais nossas, do Correto Azemejo e da Azemejo FM, que tem a ver com estradas. Estamos por causa do inverno, naturalmente, por causa também de algumas intervenções, mas da rede viária do Conselho. Nós temos uma grande rede viária, o Conselho também é grande, são 700 quilómetros de uma rede viária extensa, que é precisa de manutenção, que tem custos, tem intervenções. O foco dos comentários tem sido um pouco no sentido das ruas que estão a ser intervencionadas e que depois a reparação delas, que são intervencionadas por causa de infraestruturas, como por causa da água e saneamento, e depois a sua reparação não fica adequada e vem com o tempo a degradar-se. E também as vias que aguardam as infraestruturas que demoram e, portanto, que não estão a ser reparadas para não se gastar, não se investir, mas, entretanto, temos que viver no dia-a-dia. E, portanto, isto é um problema para o Conselho. E, como sabe, por o CDS-PP, Pinto Moreira, isto é um problema para o Conselho. De facto, esta expressão que eu coloquei, se calhar, adequada para colocar a questão. A rede de viagem é um problema para o Conselho e para todos. Para nós, o automóvel faz parte do dia-a-dia e todos nós circulamos. Que comentário é esta questão, Pinto Moreira? Boa noite a todos os ouvintes, nas mães FM, nas mães TV, os meus companheiros de painel, o Ricardo Tavares, o Nuno Jesus e o moderador Eduardo Costa. A rede de viagem do nosso Conselho, por si só, é um ponto forte que nós temos, porque é uma rede de viagem extensa, realmente, o que significa que o nosso Conselho está muito bem servido de uma rede de viagem que chega praticamente a todos os lugares, e a todos os locais, se não a todos os locais. Desse ponto de vista, é uma coisa boa. Quanto, agora, a questão, aqui há duas questões. Uma delas é a manutenção regular e corrente da rede de viagem, e outra são as intervenções para as infraestruturas, nomeadamente a água e saneamento. E aqui é uma boa notícia. Quer dizer, as estradas, a rede de viagem a ser intervencionada para obras de beneficiação com novas infraestruturas, é uma boa notícia, significa que, finalmente, finalmente estão a chegar esses investimentos, estão desejados pelas populações, há muitos anos, e que são, simplesmente, fundamentais para o nível de qualidade básico. A água é um bem essencial à vida, a água, por definição, não se nega a ninguém, é um bem, faz parte da vida com a qual nós vivemos. Portanto, é um bom sinal, as estradas terão a ser intervencionadas, estarão a ser abertas para a instalação da água. Agora, é pena, é ser apenas nesta altura e só nesta altura, mas, mais volta do que nunca, estão a ser feitos. Naturalmente que, durante este período, há transtornos. Há transtornos para as populações, transtornos para as pessoas. Se o tempo está excessivamente quente, há uma quantidade de pó e de poeiras que se libertam e inundam as casas mais próximas, os jardins, as janelas. Se o tempo está de inverno, então são, formam-se grandes quantidades de lama, de umidade, que tornam as estradas dificilmente transitáveis. Estas são contingências, estas são contingências de um trabalho que tem que ser feito naturalmente. Agora, há uma outra questão, e, efetivamente, e vou lá, não é apenas para dizer que aquilo que a gente vê fora é melhor, mas eu lembro-me, já há muitos anos, estar num hotel, numa cidade, numa cidade da Europa, estava um hotel, em que, de manhã, quando eu saí do hotel, estava uma máquina retroescavadora e uma quantidade de homens a abrir uma vala. Pronto, e iniciaram obras. Estamos a falar de uma cidade. Portanto, eu saí do hotel, cheguei ao final do dia, já não havia obras nenhumas, não havia interrupção na estrada, havia cerca, não sei se 30, 40, 50 metros, do vala que estava já tapada e o trânsito estava a correr. Pensei eu. Pronto, já uma pequena intervenção que aqui vieram fazer, num dia foram-se embora. Ok? E deixaram tudo livre. Qual não é o meu respeito? No dia seguinte, volta-se do hotel, novamente a estrada interrompida, metade interrompida ao trânsito, novamente a mesma máquina do dia anteriormente, novamente os mesmos homens, ou as mesmas equipas, e continuam o trabalho de abrir mais um pedaço de vala. E, portanto, é uma maneira de trabalhar completamente diferente da nossa. Começam o trabalho e executam-no até à finalidade. Ou seja, se uma equipa, num dia, tem capacidade de executar 50 metros, executa 50 metros e fecha a estrada e põe a estrada de trânsito. No dia seguinte põe 50 metros e assim sucessivamente. Nós, aqui, continuamos a ir, eu acho que é errado, a fazer aquilo que é por empreitada. Isto é, fazemos grandes valas, centenas de metros, milhares de metros, de estrada esventrada. As populações reclamam, mas também não têm grande poder reivindicativo. Aguentam, aguentam, reclamam, depois fazem intervenção, os tubos, depois tapam com terra, depois ficam com terra durante não sei quanto tempo, depois passado mais um tempo, pode ser um mês, às vezes mais, então lá se vem fazer uma reposição com um betuminoso e muitas vezes mal feita. Portanto, o que está em causa também aqui é que, efetivamente, o ponto de vista de engenharia é um processo que ele próprio está errado, porque é possível fazer o mesmo trabalho causando muito menos impacto, muito menos sacrifício para os moradores. Neste momento, felizmente, a água está a chegar à minha casa, em concluência, não a abrir, portanto, eu estou preparado para, durante não sei quantos dias, durante não sei quantas semanas, conviver com aquele estaleiro à minha porta, com aquele, estou preparado para isso, mas há maneiras diferentes de o fazer, e aqui, pronto, vou passar agora a palavra, resumindo, é bom sinal, é bom sinal, as tradições eventas, final mesmo. Mas havia outras formas, havia outra forma de fazer com os altos, os teres corno da população. E eles a ouvi, e eles a ouvi fazer, há muitos anos, há cerca de 20 anos, num país... Há 20 anos já era... Há 20 anos já ouvi fazer. Ricardo Alvares, esteve na Câmara Municipal há muito tempo, lidou com este problema também muito, por muito tempo, como é que vê, de facto, esta questão do nosso problema viário, no seu global também, de maneira foi uma questão concreta, mas esta é a primeira análise, nestes 700 quilómetros, o que é a manutenção, com a experiência que têm, pode dizer aos ouvintes e aos telespectadores, o que é manter 700 quilómetros de Estado, no fundo. Eu creio que é toda municipal, creio que é toda responsabilidade municipal. Portanto, o que é que significa isto? Então, antes de mais, boa tarde também a todos, ao nosso auditório, ao jornalista, o Eduardo Costa e aos meus colegas, aqui o Nuno Jesus e o Angelo Pinto Moreira. Este assunto é um assunto sempre corrente e é um problema que vai existir sempre. O problema da manutenção da rede viária. Como bem disse, o nosso Conselho tem 700 quilómetros de estrada municipal, cuja manutenção cabe à Câmara Municipal assegurar. É uma responsabilidade da Câmara e, portanto, qualquer intervenção que se realize ou na estrada ou no subsolo deve ser fiscalizada e acompanhada pela Câmara Municipal, porque a proprietária da rede viária é, efetivamente, está no domínio municipal e é da responsabilidade da Câmara Municipal. E isto gera uma série de deveres da Câmara Municipal e também gera direitos à Câmara Municipal. Os deveres correspondem a direitos dos próprios munícipes, ou seja, qualquer dano que um munícipe tenha de problemas derivados na rede viária gera um direito de indemnização ao munícipe. e existem muitos casos em que isso acontece. Um pneu que é furado, um pneu que é destruído, um acidente que existe. Para o qual, para o Dom Ricardo, a Câmara tem um seguro, suponho eu que há um seguro. A Câmara tem um seguro, tem um seguro de responsabilidade e o seguro tem que pagar os danos que os munícipes têm na rede viária do domínio municipal. Portanto, isto é um problema acrescido para a Câmara Municipal também nessa parte, porque gera direitos de indemnização e custos acrescidos de pagamento desses danos a uma Câmara Municipal. Depois, é preciso ver que manter 700 km de estrada vai haver sempre situações em que a estrada tem problemas, as estradas vão ter problemas, tem buracos, tem isto, tem aquilo. E esses problemas afetam os munícipes que vão pressionando a Câmara para os resolver diariamente e muitas vezes também pressionam os presidentes das juntas de freguesia. E depois, há aqui um conflito, há sempre um conflito entre a priorização que é dada à manutenção ou à requalificação da estrada por parte da Câmara Municipal e o presidente da junta de freguesia, que é coçado diariamente também pelos respectivos fregueses para tratar, manter e qualificar, e por vezes há aqui intervenções cumulativas. Apesar de ser do domínio municipal, muitas vezes a Câmara Municipal delega tacitamente, não é formalmente, mas no presidente da junta, a capacidade de poder resolver o problema na rua que por acaso passa naquela freguesia onde o presidente também quer intervir para resolver o problema do seu fregueses. E, portanto, isto existiu sempre no passado e vai existir sempre no futuro porque a prioridade da junta de freguesia é uma. A junta de freguesia preocupa-se com a rua da sua freguesia. A Câmara Municipal tem de se preocupar com as ruas do Conselho e, portanto, a Câmara não pode chegar a todo lado. Não podendo chegar a todo lado, vai haver sempre, por parte de duas entidades públicas, que é a Câmara Municipal e a junta de freguesia, vai haver sempre aqui um conflito e, portanto, nunca vai haver uma harmonia na intervenção da rede viária porque as coisas são assim mesmo. A pressão é muita, os problemas são muitos e o problema municipal ou da freguesia nunca é só a rede viária. Há muitos outros problemas e a responsabilidade obriga umas vezes a tratar da rede viária e outras vezes a tratar de outras coisas. E a verdade é que a rede viária passam sempre milhares de carros todos os dias na rede viária e precisa sempre de estar constantemente a ser intervencionado. Depois, há um outro problema que é, já se falou aqui, que há outras empresas e outras entidades. algumas dotadas de poderes públicos, apesar de serem empresas privadas algumas, detêm poderes públicos, detêm poderes para realizar serviços públicos, falamos da Indáqua, por exemplo, que provia de uma concessão, apesar de ser uma empresa privada, detêm poderes públicos que também lhe dão a legitimidade para poder intervir na rede viária ou noutro tipo de espaços para poder prestar, da melhor forma, o serviço público que detêm. E, por vezes, se há um problema no subsolo ou numa conduta que está debaixo de uma rede viária que rebenta, por exemplo, se é necessário fazer uma intervenção para reduzir a pressão de água que está a atingir um determinado lugar de uma freguesia, e é preciso a montante, se calhar, fiscalizar a conduta para saber porque é que a água está a chegar com uma pressão que rebenta canos nas habitações das pessoas ou dos equipamentos, e ela tem que fazer isso porque é uma situação de urgência, ela também tem esses poderes públicos para intervir na rede viária e, pois, essa intervenção acarreta também uma obrigação de repor ou requalificar a via tal como ela estava, tal como ela estava. Não era repô-la em substituição de outras entidades, neste caso a Câmara Municipal, que tem que a requalificar e beneficiar, porque, às vezes, a própria via que está a ser intervencionada e requalificada também não está em condições. Depois, há outras entidades, por exemplo, eu lembro-me que quando tinha este ploro na Câmara Municipal e tinha essa responsabilidade direta, há outras entidades que têm poderes de concessão também derivados de há muitos anos, por exemplo, as empresas de telecomunicações, era a PT na altura, agora é a EML, que têm toda a legitimidade para colocar infraestruturas, por exemplo, no subsolo, que dão informação à Câmara Municipal. Nós, no dia X, precisamos de um mês, ou dois, ou três meses, ou um ano, lembro-me quando se começou a iniciar a colocação da fibra óptica em todo o Conselho, ou pelo menos começou na cidade, agora já vai em muitas freguesias e esperemos que brevemente todo o Conselho esteja dotado desta fibra óptica. Começou esse projeto e eles têm poderes, eles só comunicam à Câmara que vão no dia X ou no dia Y e que vai estar meio ano a intervencionar. E esses poderes também são poderes que lhe foram dados pelo Estado para poder fazer esse tipo de obras. E eles comunicam à Câmara, mesmo que a Câmara lhes diga, olhe, mas você não está autorizado não, a Câmara não pode dizer isso, porque eles também detêm esses poderes públicos. E, portanto, há aqui uma série de interesses em conflito dos munícipes, por um lado, das freguesias e da Câmara, que não são antagónicos, mas são de prioridades diferentes. E de empresas que também representam o interesse público, que têm caminhos diferentes, têm timings diferentes de intervenção, têm, eventualmente, empreitadas e candidaturas a financiamento, todas elas diferentes, que não coincidem em termos de intervenção e, portanto, há aqui, este problema vai existir sempre. A Câmara faz uma beneficiação, uma requalificação, nada garante que passado meio ano, ou três meses, ou dois meses, a estrada já esteja esburacada. Vem a PT ou vem a autoridade. Vem alguém com outros diridos também conflituosos, mas todos eles, sob a capa, ou sob uma justificação de interesse público. Mas haverá, em parte da Câmara, a possibilidade, quando intervém numa estrada, de perguntar a essas entidades se elas estão a pensar, fazer alguma intervenção. Quando nós fizemos a empreitada da área de acolhimento empresarial do Loureiro, tentamos, junto de uma série de operadores, foi a Lusitânia Gás, por causa do gás natural, foi a Fibra Óptica, para colocá-la à Fibra Óptica. Tentamos e conseguimos colocar uma série de infraestruturas no subsolo e depois, então, pavimentar tudo. Mas isso foi uma obra de raiz. Pois. As obras que não são de raiz, as estradas já lá existem. Já existem. O próprio operador das telecomunicações também tem prioridades na intervenção. Começou para Oliveira das Mês, que era o maior centro urbano, que eles querem clientes. Depois vão para Cucujães. Depois, eventualmente, vão para São Roque. Onde há mais clientes. Onde há mais clientes é onde eles priorizam as intervenções deles. Isto, pois, é a lei da oferta e da procura. É a realidade. Como estás aqui, doutor Ricardo Tabasco, a experiência grande que teve neste ploro e que os ouvintes fingam com uma ideia melhor de como é que isto funciona na prática. Num dos outros, 700 km de estrada, um problema para uma Câmara Municipal, um problema para um orçamento, para as prioridades da sua manutenção. Como é que analisa a nossa rede diária? Como é que a Câmara, em termos de Partido Socialista, como é que foi o trabalho da Câmara a fazer aí? Como é que deve ser feito? O que daí tem sobre isso? Desde mais uma boa tarde-noite a todos os ouvintes de Aos do Mês FM e a todos os telespectadores da Aos do Mês TV. Permite-me também a uma estreia cumprimentar o doutor Ricardo Tabaras, o engenheiro Pinto de que maneira? É um gosto estar aqui. Estou até ir agradecendo o convite através aqui do doutor Eduardo Costa. Relativamente a esta matéria, é certo que 700 km é muito. é uma área muito grande, não é muito diferente de muitos outros conselhos. É sempre uma questão, um tipo de situação que vai causar, e aí estou de acordo com também com a questão das entidades que também têm os direitos públicos de utilização, de implementação de infraestruturas. portanto, aquilo que nós achamos é que, no seguimento também daquilo que o doutor Ricardo acabou de dizer, que é ir tentando perceber o que é que poderá ser feito através dos vários operadores que detêm esses direitos públicos, tentando executar um planeamento dentro daquilo que for possível, não é? Porque também temos que perceber que os operadores hoje têm uma estratégia e amanhã têm outra. Portanto, temos que também compreender que isso é algo que pode acontecer. um determinado operador, nomeadamente pelas telecomunicações ou até do gás, podem, no momento, não terem uma estratégia de expansão das suas redes para aumentar clientes em determinada zona do conselho e, de repente, eles não têm que dar, lá está, não têm que dar grandes satisfações ao município porque têm os poderes e, de repente, também alteram a estratégia, não é? Será que será feito, se calhar, um esforço de planeamento, se calhar de total acompanhamento, de tentarmos ir à procura de perceber se há alteração de estratégia, quais são as intenções dos operadores no futuro para tentarmos adequar o planeamento, para que, quando o município, em parceria com a Junta de Freguesia, é certo que a rede de área é do município. Mas aí estamos todos de acordo, e eu de lá bem, que também fui presente junto, não é? Somos aqueles que estamos mais próximos das populações e é nós, que as populações, ou os presentes de Junta, que as populações mais recorrem. Mas é necessário aqui um esforço de parceria, no sentido de que haja um planeamento a curto, médio e dentro do possível, a longo do estado, para que, sempre que haja necessidade de fazer intervenção na rede de área, tentar perceber, se possível antes, se vai haver intervenção por parte dos operadores. Lá está, não é só Indaco, é Lusitânia e Gás, são as operadoras de telecomunicações. As operadoras de telecomunicações não utilizam infraestruturas só no solo, mas, por exemplo, utilizam as infraestruturas aéreas. Mas isso, por vezes, também implica, por vezes surgem situações em que há pavimentações e depois que nós passamos lá e vemos, olha, aqui até, por exemplo, lá é a EDP, e vemos que continua lá o posto ainda no meio do pavimento, e fica lá algum tempo, e depois vêm fazer a substituição do posto e recuá-lo, e já têm acontecido os outros que até não fazem a reposição. Mas isso que está a dizer, com a experiência da Comissão da Junta que foi, leva aqui a algum desleixo também de entidades. É preciso fazer alguma pressão junto das entidades para que não prejudiquem tanto o munícipe. Na sequência, aliás, por isso, o Pinto Moreira. Habrá formas de fazer isso com maior atenção para o utente das vias. Estamos de acordo. Por isso é que eu referia que é necessário, numa ótica de planeamento, incluir nessa ótica o contacto permanente dentro do possível com os vários operadores, no sentido de perceber. Nós sabemos, por exemplo, que a fibra ótica está chegada via subterrânea a determinada zona, se calhar já está relativamente próxima de uma zona da freguesia com alguma população. Talvez seja possível perceber junto das operadoras se há intenção a curto prazo ou a médio prazo de estender aquela via. E aquela via poderá necessitar de uma reparação, mas se calhar se percebermos que vamos gastar ali dinheiro, fazer uma reparação, uma pavimentação, e daí a muito pouco tempo vai haver uma intervenção por parte de uma dessas entidades que efetivamente têm o poder de a fazer e que única e simplesmente vai dar conhecimento à Câmara, se calhar será vantajoso que possamos protelar um bocadinho a reparação ou repavimentação. Mas, há aqui também outro reverso da medalha, que é algo que o Dr. Ricardo Aflorou ali, que é os munícipes e, no fundo, também os presentes úteis que são as primeiras pessoas que estão de perto das pessoas. E se calhar aí deverá haver um trabalho, também, de alguma comunicação, junto das populações, no sentido de minimizar um bocadinho o impacto. Esclarecer melhor, se calhar. Esclarecer melhor. Há questões de... quando existem as aberturas de balas para infraestruturas, há depois também algumas questões técnicas que eu não por conhecimento, por ser técnico, mas se calhar por ter um bocadinho que tinha andado no terreno e, eu próprio, com a experiência que tenho de presente junta, que o fazia, que era ir a pressionar as entidades, os operadores, e tive inúmeras situações na minha freguesia, já constatei outras e não tenho dúvidas nenhumas que os presentes de junta todos o fazem, mas eram-nos dadas, eram-nos e são-nos dadas algumas explicações técnicas, que depois, se calhar, e eu falo por mim, não tendo conhecimento, pois tentava perceber também com quem percebe o assunto, se realmente aquelas justificações que me eram dadas eram válidas. E confesso que algumas não, mas a maioria delas, sim. Se calhar que é uma questão que poderíamos, eventualmente, falar mais rápido. Numa segunda ronda, eu iria começar por, nesta segunda ronda, por Pinto Moreira, para colocar esta questão. Pois é, é certo tudo isto, é correto. O que estamos aqui a dizer é justificar porque é que é. Mas já há solução para isto? Quer dizer, gostámos aqui, e temos estado nesta primeira fase, a explicar que as coisas são assim. Mas já há solução para isto? O Pinto Moreira, há um bocado, um pouco na sua intervenção, referiu. Bom, mas podíamos fazer aqui uma obrigação de contrato, de forma de desventrarem toda uma rua, desventrem e vendem 100 metros cada vez, não é? E reparem 100 metros, depois mais 100. Bom, haverá alguma coisa que se possa fazer para isto? Há aqui duas questões. Pondo a questão do cenário, que é este, o que é que poderia ser feito para melhorar este cenário? Para que o cidadão não estivesse tanto tempo com as estradas e vendas. E também, a outra questão que é, Pinto Moreira, de poder dar opinião no CDS sobre, e as estradas vão estar um ano, dois anos, à espera de serem intervencionadas? Entretanto, não se faz nada? Continuam assim porque não se vai fazer investimento, porque se vai estragar dinheiro? De facto, vai. Então ficam à espera da intervenção? Bom, nós não estamos aqui a falar de problemas de saúde, mas isto faz lembrar quase... Quer dizer, temos que... Que solução há para isto, no fundo? Este é o problema e a solução, Pinto Moreira? Bom, ainda contextualizando um pouco a situação e, na sequência, pontuando no aspecto que referiu o Dr. Ricardo Tavares, nós, como políticos, estamos aqui e procuramos sempre a defesa dos munícipes e dos nossos cidadãos, e a nossa missão, como políticos, é governar pela melhor qualidade de vida. Mas aqui, neste caso, os munícipes, na questão das estradas e das intervenções, são sempre os prejudicados e estão indefesos. E isto porquê? Lá está, e voltamos à questão e a pegar também, em entidades que, sendo privadas, lhes estão conferindo os direitos de intervenção, de intervenção no espaço público. Se uma Câmara Municipal e umas outras freguesias têm interesse que os munícipes tenham melhores vias, melhores estradas, essas empresas, sejam de água, de gás, de telecomunicações e de eletricidade, são empresas cuja finalidade é económica. São empresas que têm que gerar lucro e são económicas, e portanto, é que são atividades compatíveis. Atividades que, muitas vezes, não são compatíveis. E o que é que nós sabemos e a prática é isso? Quando são adjudicadas grandes intervenções, seja de comunicação e de eletricidade, essas empresas subcontratam essas empreitadas. E, portanto, isso subcontratam as empreitadas ao metro linear. São tantos metros de fibra óptica. E, portanto, depois o que é que faz? As equipas vão. As equipas, como têm o poder, informam a Câmara Municipal que precisamos da rua por nossa conta. E têm a rua por conta deles, 100%. Trabalham muito, trabalham pouco. E sabem que dependem única e exclusivamente deles por terem as mesmas condições. Se houver a necessidade, ou se nós pensarmos o que seria desejável que nós aqui pensámos, mas depois, na prática, isso não é execuível. Porque uma empresa, por exemplo, de telecomunicações vai fazer uma intervenção. Instalar uma determinada rede de telecomunicações. Mas se estiver dependente das intervenções da Câmara, se estiver dependente de uma instalação de água, vai, no terreno depois, estar dependente de outras empreitadas. Ou porque ainda não limpou a estrada, ou porque tem cascada, ou porque não rumou, ou porque não posso passar, ou porque há todo um trabalho de coordenação entre as entidades, e isso não é possível. Tanto daí que eu digo que o município é sempre que é indefeso, porque não há aqui nenhum mecanismo regulador que nós possamos obrigar que as intervenções, quando são feitas, serão feitas para as intervenções. Mas que solução daríamos para minorar este problema? A solução, do ponto de vista da ideia e do lógico, seria uma coordenação total. Que houvesse coordenação entre os vários. Isto é, que a Câmara Municipal tem um plano para um ano, portanto, tem definido o que é que vai fazer durante o próximo ano e o que é que vai fazer no próximo ano. O lógico seria que, com uma ideia, que as outras entidades, que houvesse uma comunicação e que se fizesse, tudo isso fosse coordenado. Para que todas as intervenções fossem... Ou houvesse uma obrigação legal de coordenação. Mas não há. Mas não houvesse. E o ideal é que houvesse, e até obrigasse um certo tempo. Isto é, por cada metro, por cada 100 metros, não pode estar mais que 100. Houve-se aqui um limite para intervenção, não é? Portanto, não há aqui nenhum mecanismo regulador que obrigue a essa coordenação. Portanto, não haveram nada que obrigue a essa coordenação às empresas privadas, o que querem é fazer o trabalho no mais curto espaço de tempo. E, portanto, para fazer o mais curto espaço de tempo, eles não podem estar dependentes do trabalho de outras empreitadas e de outras especialidades. Portanto, é mais prático, mais rentável, economicamente mais rentável. Fechou a estrada, a estrada é nossa e, portanto, ninguém passa aqui e nós vamos fazer o nosso trabalho. Portanto, as coisas podem ser vistas em termos do legislador ou de quem... porque a concessão é sempre do Estado. Ah, necessidade de uma regulação. O Estado tem, de facto, a faca e o queijo na mão, como é evidente, e poder criar mecanismos que, respeitando os municípios, possam regular isso. Por isso que eu disse no início que o município está em defesa. É o prejudicado, é sempre prejudicado e está em defesa, porque ninguém pode proteger o município. Mas é possível criar mecanismos legais que, pelo menos, regulem melhor... Tudo é possível. Tudo é possível. Se é execuível ou não, não sei. Mas tudo é possível. Ricardo, o que é que acha? Há possibilidade de alguma... de fazer alguma coisa? Alguma solução? Eu penso que há algumas soluções, mas são soluções abstratas que não são abstratas, que têm que ser concretizadas, mas eu penso que há algumas soluções. Uma delas é realmente o planeamento. E a melhor forma de resolver isto planeando, de que forma é que era possível. A Câmara Municipal possui um serviço, que é o Sistema de Informação Geográfica, chamemos-lhe assim, constituído por vários elementos da área da engenharia, que sabe, que tem um cadastro das infraestruturas. Portanto, é possível saber a quantidade de quilómetros que existem, por exemplo, no subsolo e que são necessários intervir ou reparar. E, portanto, quando há uma intervenção na rede viária, é possível, antes, por exemplo, se a empreitada for da Câmara Municipal, é impossível... É possível saber que naquele subsolo onde vai haver uma pavimentação, há lá infraestruturas e convidar, no fundo, quem é possuidor dessas infraestruturas para questionar se é necessário ou não fazer ali alguma intervenção. Isto é um exemplo de planeamento. Não podem interromper. Mas se uma Câmara Municipal... É teórico isto, mas com a experiência que tenho, poderá esclarecer, mas se calhar os ouvintes poderão estar a pensar o mesmo. Se a Câmara Municipal vai fazer uma intervenção e as entidades também têm que fazer e pagar, se calhar uma entidade receberia, com bons olhos, colocar a sua infraestrutura porque já não teria que pagar a reparação da estrada. Portanto, haveria interesses aqui conselhadores, não é? E isso é planeamento quando a obra... Mas é possível isto. Exatamente. Quando a obra é uma empreitada lançada pela Câmara Municipal. Temos aqui a possibilidade de não ter que repavimentar, vamos aproveitar, não é? E até ser a própria Câmara a tomar a iniciativa de, tendo conhecimento desse cadastro, de convidar as, ou pelo menos questioná-las, atenção que nós vamos fazer aqui uma intervenção... que querem aproveitar para fazer isso mais... a menos custo. Que é menos custo para eles para depois repor também a rede viária. Mas haver essa articulação e negociação, penso que era uma forma, pelo menos falando de planeamento, de se resolver isso, por outro lado. E o legislador poderia fazer alguma coisa? O Estado poderia fazer alguma coisa que limitasse esta banda larga? Esta banda larga... Não é uma banda larga? É difícil, por lei, resolver os problemas de tantas entidades com interesses... Apesar de haver um interesse público, há muitos outros interesses para além desse interesse público. e há orçamentos diferentes, há planos diferentes... Não sei se são obrigados a manter um tempo ou não. O Ricardo Tabasta mas possa esclarecer os ouvintes, eu pelo menos não sei se as entidades que intervêm numa estrada se têm um tempo que têm que respeitar... Sim. E isso é outro problema, que a gente já lá vai chegar. Mas nós começando, uma das formas de intervenção e de planeamento era detendo a Câmara este conhecimento da rede de infraestruturas porque possui esse cadastro. Quando possui, às vezes não o possui. Mas relativamente às principais infraestruturas, rede de água e saneamento, relativamente às telecomunicações, à fibra óptica, ao gás natural, é possível a Câmara possuir um cadastro destas infraestruturas. Lá está. Quando vai intervencionar, quando é empreitada da Câmara Municipal, é mais fácil a Câmara conciliar aqui uma série de interesses para haver uma intervenção. E isto, se cada intervenção tiver este papel, se calhar as estradas estão, durante mais anos, salvaguardadas e não há necessidade de tanta manutenção. É uma forma de planeamento. Outra forma, porque existe um serviço, pelo menos existia e penso que vai continuar a existir, até derivado desta imposição legal dos acordos de execução, há um serviço muito próximo, camarário, próximo das juntas de freguesia. E, portanto, o sensibilizar as juntas de freguesia para esta problemática e esta articulação com a Câmara Municipal, do ponto de vista das juntas, também acho que era fácil haver esse planeamento. Já estamos a falar das empresas por um lado, estamos a falar das juntas de freguesia por outro. E depois, também é possível criar uma fiscalização mais permanente, porque lá está. Mesmo as empresas, tirando os casos de urgência ou estado de necessidade, chamemos-lhe assim, quando há um problema em que um concessionário tem que intervencionar, pois ele tem que intervencionar, às vezes nem tem tempo de comunicar à Câmara Municipal. Mas, quando é comunicado, a Câmara Municipal também tem um poder de fiscalização e um dever de fiscalização da obra, porque vai saber porque é comunicado, a Câmara realmente não pode interferir, mas tem informação. E, tendo essa informação, também pode fiscalizar mais assiduamente a realização da obra, que se vai realizar, por acaso, do dia 10 ao dia 25. Pronto. A Câmara sabe disto. À partida sabe. E os municípios que são informados normalmente? Às vezes são. Agora, às vezes são. Eu vejo informação, se calhar, os municípios... Quem tem redes sociais, por exemplo, se calhar é mais fácil de saber. É uma forma de comunicação. Os Presidentes Junta, por exemplo, sabem? Os Presidentes Junta também, acho que sim. Os Presidentes Junta, acho que sabem quando... Até porque, quando a intervenção é nas freguesias, eu penso que os Presidentes Junta também têm conhecimento, nem que seja por um mail que se vai realizar uma intervenção. E, depois, a forma mais eficaz de poder evitar danos é sinalizar a intervenção, não é? Essa obrigação de sinalizar a obra que está a ser realizada também acautela muitos problemas e muitos danos para os munícipes. Se o município souber que a 100 metros de onde ele está a circular, que se está a iniciar uma obra, não sei o quê... Já não mete-lá o carro, não é? Ou não mete-lá o carro ou vai devagarinho. Vai devagarinho. Às vezes há problemas de sinalização. Isto tudo com estes equilíbrios, porque eu acho que há certas coisas que por decreto não se resolvem. Mas, havendo toda uma vontade de melhoria de todas as... Incluindo a própria comunicação que compete à Câmara Municipal fazer, não é? A comunicação, a informação... A informação, a comunicação, a sinalização... A obrigação da sinalização. Uma maior fiscalização. Que compete à Câmara Municipal. Não, a Câmara pode impor à empresa... Que faça isso. Se não concordar com a fiscalização, porque normalmente quem intervém também apresenta um projeto de sinalização. E a Câmara aí pode intervir. E a Câmara pode achar que aquela... A sinalização proposta, se calhar... A troca de estradas. A troca de trânsito. A troca de trânsito. Exatamente. Deve ser um forçado. Aí a Câmara pode ter um papel. Exatamente. Nuno Jesus, este papel que a Câmara pode ter melhorando, reduzindo a dor dos municípios quando as suas estradas têm que ser intervencionadas, são fatores de progresso, mas reduzindo essa dor, esta capacidade que a Câmara tem de intervir, de fiscalizar melhor, de intervir na sinalização, na recorração do trânsito, etc. Isto, quando era Presidente da Junta e agora e no futuro, acha que isto é algo que possa ser melhorado, por um lado? Por outro, a questão que também coloquei, que solução há para isto? É lógico que há sempre as coisas nunca serão perfeitas e há sempre coisas que poderão ser melhoradas ao longo do tempo. Estamos todos de acordo que isto não deixa de ser um problema complexo, porque estamos sempre perante interesses privados, interesses públicos, interesses públicos diretos, que é o município, que é o dono da rede viária, e a Junta de Freguesia, e depois temos, efetivamente, quem mais sofre com este tipo de situações, que são os munícipes. Daí, de se tornar muito importante, juntamente com o planeamento, a informação. As pessoas saberem. A Junta de Freguesia tem um papel aí muito importante, mas sempre de acordo com a Câmara Municipal. É certo que há intervenções que são feitas pelas operadoras, pelas concessionárias, que são comunicadas ao município, mas também sabemos que há algumas, especialmente aquelas de pequena monta, que, das mais variadas razões, não são comunicadas. Por exemplo, há um reventamento de uma conduta, é necessário fazer uma intervenção durante a noite, dificilmente vai ser comunicado. Há uma avaria na rede elétrica e há um problema num cabo no subsolo, também é difícil. É lógico que o papel, terá que haver ali um papel fiscalizador, mas neste tipo de situações, torna-se um bocadinho mais difícil porque não houve informação. A questão dos munícipes. É certo que hoje em dia também temos que perceber que, e bem, os munícipes cada vez são mais exigentes. E bem. E bem. E bem. E bem. E aqui, acho que, neste esforço conjunto de todas as entidades, também deve haver um bocadinho alguma compreensão dos munícipes. É certo que temos que perceber os seus incóminos, ponto final, é certo. Porque, efetivamente, se também percebemos que aquela intervenção realmente era necessária, tem que haver também alguma paciência por parte das pessoas. Mas, repito, desde que tenha algo que, nesse tipo de situações urgentes, e também em algumas situações que não têm tanta urgência, tenha havido comunicação, tenha havido até a informação aos munícipes por parte de pequeno direito, e as pessoas, por vezes, também têm que perceber isso. Há bocadinho aflorava um bocadinho a minha experiência porque, efetivamente, quando foi presente junto, acho que agora não foge muito a essa regra. Havia, por vezes, esse tipo de intervenções por parte das operadoras em que nós, presente junto, não sabíamos. Não eram informados, as juntas freguesias? Não eram informados? Não. Muitas vezes éramos informados pelos fregueses. Às vezes diziam-nos, e eu não tenho dúvidas nenhumas que ainda hoje acontece, olha, estão a abrir uma bala ali em tal sítio. Mas, muitas vezes, nem as pessoas percebiam para que era. Deberá que há também alguma falta, alguma melhoria a fazer na informação que é dada ao munícipe? Muito importante. Porque é muito importante, até para ele compreender a intervenção. Acho que a Câmara estará disponível, estará receptiva a isto, estará atenta a isto? Deve haver esse esforço constante. Deve haver esse esforço constante. Até para ainda estar mais receptivo ao tempo que vai demorar uma obra, o tempo que vai demorar uma obra, o que é que vai ser feito, etc. Exatamente. O reforço da fiscalização. É tudo isto porque eu disse que eu sou jornalista há muitos anos. Aqui, a sobrevivência desde criança, em Oliveira das Memes, e nunca me lembro, de receber, não tenho memória, se calhar, má memória, mas não tenho memória, de receber da Câmara Municipal informações para passar aos munícipes, e somos órgãos de comunicação, vai haver esta intervenção, vai demorar tanto tempo. Isto eu não me lembro, não tenho memória de receber, e também somos comunicação social, somos a ligação que há aos fregueses também, naturalmente, e às populações. Também não me lembro de haver esse cuidado. Se calhar, poderia haver aqui uma melhoria da informação, usando também os órgãos de comunicação social, usando as freguesias, usando todos os meios, para que as pessoas pudessem prever, pelo menos, saber o tempo vai demorar, haverá ali alguma coisa que possa ser feita nesse campo, nos dois? Tem que haver um esforço de comunicação. É certo que, como já tinha dito, há situações em que não é possível informar rapidamente. Mas imaginemos, numa intervenção que decorreu com uma urgência por parte de um operador, em que não foi possível perceber em tempo útil, mas vai ser a seguir. Vai haver um constrangimento, basta que haja um município que reclame. Acho que aí deve haver a preocupação por parte do município. Logo na Gênesis, nas freguesias, o Presidente Junto da Freguesia também pressionar o próprio município, e dentro daquilo que lhe é possível pressionar também, tentar chegar à entidade que está a efetuar os trabalhos, devemos perceber o porquê daquela intervenção e perceber que tempo é que vai demorar a sua regularização, a sua reposição. Para haver maior informação, maior compreensão até de um par do município. Exatamente. Uma outra questão que queria colocar noutra ronda, diferente, já falámos das obras e da rede viária que está sujeita às intervenções, mas há aquela que não está sujeita às intervenções. Há uma conjunto de terreno viária, são de 700 km, nós estaremos a falar de muito tempo em que as vias não são sujeitas a intervenções. E não estão em bom estado. E não estão em bom estado. Algumas há a guardar intervenções, um ano, dois e três, mas entretanto têm que viver e têm que estar, e não estão em bom estado. Portanto, retirando estes casos que têm vindo a dominar este debate que é a relação da obrigação e este progresso e a forma de minorar estes custos para o cidadão, há aqui uma coisa que nesta ronda nova gostaria de, se fosse abordado, e as estradas que não têm este problema, mas que têm fraca manutenção, não têm a devida manutenção, não têm as devidas reparações e estamos a falar de muito quilómetro de estrada e muito tempo. Pinto Moreira, sobre este tema em específico, destas estradas que não têm este problema. Eu comecei há bocado a minha intervenção por dizer que 700 km de vias de estradas não pode ser um problema para Oliveira das Meias. É bom para Oliveira das Meias haver 700 km de estradas. Portanto, por si só, não é o facto da quantidade da extensão da rede viária e não pode ser uma justificação para haver uma má gestão dessa rede viária. E aqui há uma questão que é endémica. É que as reparações das estradas e das vias seguem os ciclos eleitorais. Seguem os ciclos eleitorais. E se nós formos ver todos os orçamentos da Câmara e todas as execuções, e no último mandato eu pude, eu tive da Assembleia Municipal e sei, em que em 2014 o orçamento da Câmara foi 150 mil euros, em 2015 passou para 250, em 2016 passou para 150, em 2017, anos de eleições, 1 milhão 750 mil euros. Ou seja, foi orçamentado. Aquilo que demonstra o quê? É que durante os primeiros anos do mandato não há interesse em fazer pavimentações estradas, eloperações estradas, porque elas deixam-se todas para o final do mandato, que é em anos de eleições. E isso está plasmado nos números, não sou eu que estou a inventar, não sou eu que estou a inventar, está plasmado nos números do orçamento da Câmara Municipal que segue os ciclos eleitorais. Ainda bem que há eleições, se não houvesse então seria, portanto tínhamos que ter eleições de dois anos e ainda bem que há de quatro em quatro. Ainda bem que há eleições, porque estamos em democracia. Se não, nunca seriam paradas as estradas. Ainda bem que estamos em eleições, porque significa que estamos num regime de democracia. Mas há, obviamente, uma gestão. É uma questão do país, eu digo isto porque é uma questão do país que se vê pelo país todo, não é apenas a liberdade humana. O que é que acontece? É uma realidade. É uma realidade. Isso é aquilo que eu sempre disse, é a mesma coisa que nós não fizemos a revisão no nosso caso no primeiro ano. Ainda dura mais um ano. Quer dizer, vamos fazer a revisão ao segundo ano, mas o motor já não é o mesmo. A degradação já é muito superior. Os baixos serão maiores. Os baixos são maiores por se esperar tanto tempo. Naturalmente, como chegamos ao estado de degradação e elevado, depois muitas estradas precisam de obras profundas de repensão. Quando que a manutenção seria simplesmente como a chaparia do nosso automóvel, uma pinta de ferrugem, tratamos a pinta de ferrugem, mais uma morgadela, tratamos a morgadela e temos o carro sempre a baixo custo e sempre no perfeito estado de conservação. Se deixamos a ferrugem entrar na chapa, nós depois temos de pôr um guardalã de novo. E aqui nas estradas é a mesma coisa. Se deixamos ao estado de degradação e elevá-la, mais uma vez os munícipes pagam e são indefensos, porque estão a circular as estradas, todas elas com mau piso. Depois, o seguro que a Câmara tem, o seguro... Eu sei perfeitamente que o seguro é um mal necessário, porque não devia ser preciso seguro para levantar pneus. O seguro é um mal necessário. É um pêndice rápido. E nunca resolve o problema. E nunca resolve. Há um seguro porque, a quanto verificou-se, e isso ainda no meu tempo de Câmara, não fuja também essa regra, verificou-se que o nível de indemnizações que a Câmara, ou de queixas, de reclamações que estavam a chegar à Câmara, era já de número elevado e suficiente que o melhor era à Câmara fazer um seguro. Portanto, isto já foi há 20 anos. Portanto, o problema não é de agora. Mas tem o seguro. Mas tem o seguro. Mas o seguro é um paliativo, é uma água oxigenada que se coloca na ferida. Portanto, aqui, respondendo diretamente à sua questão, o problema das estradas, antes de mais, é o problema do planeamento e termos consciência de que as estradas devem ser mantidas de forma regular ao longo de todos os quatro anos de mandato e não exclusivamente no último ano de mandato, como os números o dizem. São os números que eu digo. É o orçamento da Câmara que eu digo e que está à frente e que é assim. Segue sucessivamente. Ricardo da Abaixa. Bom, esta questão, nós sabemos que em época eleitoral municipal o país é um pouco costabeiro. Isso nós, desde Lisboa, onde eu também andei no ano de eleições e de facto era um estaleiro, até o Porto e Matozinhos e tantos sítios onde vamos, e é verdade, isto não é nada que disse Pinto Moreira, que nós não aceitemos como uma realidade. Por isso eu costumo dizer, ainda bem que há eleições, porque se não houvesse, seria bem pior. Mas a questão coloca-se, aquelas de início que coloquei, e aquelas de muitos quilómetros de estrada que não são fruto de curvas a degradação e o seu mau estado não é devido a ter esses problemas. Nós temos estradas onde passa muito caminhão, porque somos um município com muito transporte de respiradores, portanto, que rebentam as estradas, naturalmente, e temos muitas estradas rebentadas regularmente porque o piso não se portar tanto, e se calhar de não ter uma maior manutenção ou mais rígida, até estradas, pequenas ruas, que os municípios se queixam à porta e que não têm, sei lá, não falo só da rua de Mosteiro em Grupejães, mas tantas ruas que o Ricardo conhece e que também todos nós conhecemos, tantas ruas que poderiam ter uma intervenção. Portanto, o município, além dessas que têm uma justificação e que poderiam melhorar, há muitas outras que o município não compreende, que se mantenham, que se sabe que estão rebentadas, que se sabe que têm trânsito, porque o Conselho tem este tráfego, felizmente, uma grande atividade, e que se mantém durante demasiado tempo sem intervenção. Sobre isto, Ricardo Tavares, o que se oferece dizer? O que é que eu poderia dizer? É claro que as estradas que não são intervencionadas há muito tempo, todas merecem uma intervenção, até porque podem surgir graves perigos e graves danos para os munícipes ou por quem lá circula e gera sempre problemas graves para quem detém as estradas, neste caso, a Câmara Municipal. Agora, é preciso ver que o prolongamento ou a área das estradas que nós temos decorreu de uma história em que durante muitos anos não houve planeamento, nem era obrigatório haver planeamento, a construção era muito dispersa, e depois de haver a construção ou de se permitir a edificação, também tinha que se fazer os acessos às respectivas casas de habitação e coisas assim. Hoje, os poderes públicos estão sensibilizados para a chamada concentração urbana e não a dispersão. O que é que isto significa? Significa que, cada vez mais, os conselhos deste país tendem a concentrar a grande parte da população em determinados nichos. E são essas estradas onde, no fundo, circula a grande parte da população que são prioritárias em termos de intervenção. É claro que ainda não há, já há alguns reflexos, mas ainda não há grandes reflexos dessa política urbana que cada vez mais se impõe aos municípios e às entidades públicas. Isto, onde é que eu quero chegar com isto? Que esses 700 km de estradas não têm a mesma priorização em termos de intervenção porque não têm tanto fluxo de circulação para as pessoas andarem e circularem. Há estradas que são vitais, onde passam centenas de carros, milhares de carros. Há estradas onde passam meia dúzia de carros por dia. Mas seria possível melhorar esse cenário? O possível é preciso pavimentar e tudo, mas, em primeiro lugar, estão as estradas por onde as pessoas circulam para ir para casa, para ir para as empresas, para ir para aqui, onde há mais trânsito. Portanto, o facto de se tirar esse cenário... E a parte económica e também empresarial que deve merecer... E a parte empresarial também merece esse acompanhamento e esse apoio. Portanto, claro que, em abstrato, e de acordo com um princípio que deve nortear, no fundo, quem gera ou quem faz a gestão pública, de acordo com o princípio da igualdade, toda a gente devia merecer estradas qualificadas em todo o lado, porque são todos municípios do Conselho de Oliveira das Emeias. E há situações... Estas é que são, às vezes, um... Que deixam, assim, as pessoas ficarem um bocado desgostosas, que é nas situações limite com os Conselhos, não é? A gente, no Conselho Limite de Araúca, ou no Conselho Limite de Valdecâmara, onde a estrada de um lado está toda pavimentada e, de nosso lado, parece que não está. Envergonhados, envergonhados, envergonhados. Mas lá está. Às vezes ao contrário. Às vezes ao contrário. Mas, às vezes, também não há, ou não se justifica, pela densidade urbana ou pela densidade populacional, um investimento acrescido público. Porque, no fundo, o que é que nós estamos aqui a falar? Estamos a falar em gastos públicos. Estamos a falar em dinheiros públicos. E os dinheiros públicos, prioritariamente, devem de ir para resolver ou acudir onde há mais público. Não é que quem não tem... Não é que quem está isolado ou meia dúzia de famílias também não mereça isso. Mas há aqui a proporcionalidade. Há aqui outras coisas que têm que ser analisadas e vistas caso a caso. Se... E isso é a responsabilidade. E o ter lá passado por isso que, de vez em quando, é preciso fazer este tipo de gestão. Devemos ser iguais para todos. Claro que sim. E é isso que está no princípio de tudo. Mas, de vez em quando, há que fazer... Dinheiro não chega para tudo. Dinheiro não chega para tudo. Se hoje fizemos uma intervenção num determinado sítio, amanhã devíamos fazer naquele. Mas aquele sítio, se calhar, teve outros problemas que agora nos obrigam ainda a ir lá outra vez. E depois, isto tem que ser sempre feito em consonância ou em articulação com as freguesias. As freguesias também são autarquias locais eleitas diretamente pela população. E não deve haver uma atitude de arrogância ou de perpotência por parte da Câmara ou do município relativamente à freguesia. E a dor das estradas, no fundo, só porque ele dorme. Exatamente. Ou seja, aqui tem que haver sempre uma articulação de interesses para que se tente resolver as prioridades. Porque há sempre... Hoje as prioridades são umas, daqui a quatro ou cinco anos podem ser outras. E esta é a questão que o Pinto Moreira levantou de, se calhar, se fizesse uma manutenção regular mais assídua, evitar-se-lhe a necessidade de mais gastos, de estragar mais o automóvel, se fosse mantendo. A rede viária e os custos com a rede viária são uma margem ou uma parcela dos custos que o município tem de ter, como muitas outras. Os apoios sociais têm de existir e envolvem muito dinheiro os apoios sociais. Os culturais. Tudo é importante para a vivência do município e da nossa comunidade. Há uma percentagem do orçamento para as estradas previsto no município? Isso depende das prioridades. Não há, assim, um valor... Normalmente reservamos tanto para as estradas. Não há esta política. Até por cá, sim. Por exemplo, o Presidente da Câmara atual fez questão de valorizar ou reforçar o trabalho por administração direta. É uma das prioridades. Se há Câmara a fazer as obras e não dar da empreitada. O que significa que vai haver, tem que haver por parte dos serviços da Câmara, isso até pode ser que seja um fator positivo. Mas até pode ser que não seja um fator positivo, porque é necessário dotar a Câmara Municipal de uma série de recursos humanos e de equipamentos para poder acudir a estas situações. E pronto. Mas se houver um bom reforço na administração direta, então também é possível, se calhar, ir acudir a estes pequenos sítios onde... Será essa a intenção desta Câmara? Isso não sei. Não sei se é isso, se é redução de custos. Acho que temos que dar algum tempo ainda para ver, porque ainda não houve tempo para fazer balanços relativamente a essa medida. E, pronto, às vezes o que vai no pensamento das pessoas é um e a concretização para a vida das coisas não. Mas acha que as coisas têm, acha uma boa medida? A administração direta é positiva, mas obriga a ter uma série de recursos humanos e físicos que a Câmara Municipal não dispõe. E, em termos de projetistas de fiscalização da obra, acho que as empresas prestadoras de serviço são mais competitivas, ou são tão competitivas ou mais competitivas, em termos de estarem dotadas de máquinas, de uma estrutura de apoio, de fiscalização e de projeto, que não... Penso que não há vantagem relativamente a isso. Mas se fosse presidente da Câmara não tomaria essa decisão? A administração direta é muito importante e tem sido muito importante nos apoios às freguesias, nas pequenas obras, nos apoios às associações de plantividade. Não tem 75 mil euros, salvo euro. Menos. Não, não. Não fui aprovado agora. Não fui aprovado agora. Foi aprovado. Não fui aprovado agora. Não fui aprovado agora. Não fui aprovado agora. Não fui aprovado agora. Não fui aprovado. Ou 250 mil. Ou 350 mil. Até 250 mil. Até 250 mil. O que eu acho que é uma obra de muita empregadura. Já é uma obra de pesquisa. Nós nunca fizemos, ao longo dos últimos anos, obras por administração direta para esses montantes. Admito, 50, 70 mil, admito. Fazer muros, fazer obras de pavimentação. Não, obras de 250 mil, acho que a Câmara não tem capacidade. A administração direta, acho que não era um caminho que pudesse dar grande utilidade. Mas admito, com algum tempo, poder rever a sua ideia perante a realidade. Exatamente. Não resolve. Já acha que esta decisão da Câmara, pegando por aí, de aumentar a administração direta, que, salvo erro, estava aprovada para 100 mil euros, acho que eu anteriormente havia um limite para a administração direta, ou 150, passou para 250 mil e eu pensei até que era para mais. Para 250 mil o que vem, reforçar uma aposta desta Câmara na administração direta até para as estradas, para resolver estes problemas e ter mais obra que a própria Câmara faça. Acha que será, com a experiência que teve já de presente junto e também como autarca, que será uma boa medida? Poderá ajudar a resolver este problema das estradas do Conselho? Eu ia permitir-me, se me permitisse, voltar um bocadinho atrás na questão da reposição dos danos das vias efetuados pelos operadores. E, efetivamente, muitas vezes somos confrontados com valas, com aberturas de levantamento de pavimentos. Que ficam mal repostos. Exatamente. Mas, e lá está aí, por experiência, não só por ter sido autarca, mas também pelo facto de andar na rua todos os dias. Eu, no fundo, percorro muitos quilómetros, não só no Conselho de Alvarez do Mês, essencialmente no Conselho de Alvarez do Mês, mas também nos Conselhos. E, por vezes, efetivamente, também me deparo, e me deparei no passado e continuo-me a deparar, que há, às vezes, já determinadas intervenções, nomeadamente valas, que depois de terminarem passado, no próprio dia, no dia seguinte, elas estão com, ou torná, ou agora está na moda o paralelo. Paralelozinho. Estou-me a recordar, por exemplo, uma intervenção feita por uma empresa subcontratada da Indáqua na antiga Estrada Nacional 1 em Silvares. Mas era paralelo no meio da estrada. Exatamente, portanto, no espaço da bala. Uma intervenção feita por administração direta pela Câmara Municipal no encaminhamento de águas pluviais em frente à Escola Secundária Soares Vasta. Ontem, pelo menos, e hoje de manhã, ainda estava, ainda, também, com os cubos. E eu permitia-me aqui, porque, no fundo, estamos aqui a debater, mas também para elucidar os munícipes, há uma razão técnica para este tipo de reposição. Eu recordo-me, quando era Presidente de Junta, e permitia-me contar aqui um episódio, que, na altura, em 2007, quando foi terminada a construção da Igreja Matriz, foi pavimentado a área envolvente. E, recordo-me que, sensivelmente, uma semana antes da inauguração da Igreja, entrei em obra a Lusitânia Gás para a ligação dos munílios naturais. Sem fim de ser qualquer conhecimento prévio. Exatamente. Não soubemos, no próprio dia. Também admito que, naquela altura, posso ter sabido, mas de um dia para o outro. A memória também já... E fui alertado, na altura, com o Presidente de Junta é, pá, então vamos ter aqui a inauguração da Igreja, e estão ali as balas, junto ao Cruzeiro, na entrada da Escadaria. Na altura, fui ter com a empresa que andava a fazer aquela obra, era subcontratada da Lusitânia Gás, que me remeteu, na altura, recordo-me para a Lusitânia Gás, e recordo-me até de ir a mais instalações deles, na altura, em Santa Maria da Feira. Porque aquela preocupação era, também, num fundo, a imagem, porque ia estar ali em diários públicos e da Igreja, que tinha ali umas balas, no meio da avenida. Então, eu recordo-me que, na altura, foi feita a pavimentação das balas, antes da inauguração da Igreja. Mas, também, me recordo-me que, na altura, fui alertado que poderia acontecer o abatimento do piso. Porquê? Porque é necessário que haja consolidação... Não tem os dias. Não tem os dias. Isso, às vezes, não está sinalizado. E essa situação, às vezes, não está sinalizada. Ou seja... Tem que haver um tempo para que... Exatamente. As pessoas querem que a pavimentação se faça logo imediato. Mas não pode ser. Não pode. Tecnicamente, não é a melhor solução. Tem que haver um tempo em que ela tenha que pisar para depois... 15 dias, uma semana, e as pessoas não aceitam isso. Até mais. Ou mesmo. Já me chegaram a dizer que, em situações mediante a largura da bala, a profundidade da bala, essencialmente a profundidade, pode ser necessário mais. Mais de andar em cima para calcular até... E, logicamente, que aqui, lá está, há as concessionárias e depois há as subcontratadas. Quem faz a obra. Que, no fundo, a responsabilidade é da concessionária. Mas quem faz a obra. Exatamente. E eles também querem tirar a máxima rentabilidade, não é? Eles não vão pavimentar logo a seguir para depois correr o risco de haver um abatimento. Nós depois queixamos porque houve o abatimento e depois eles é que têm que ir repor novamente. Daí ser necessário também um esforço de comunicação. Mais uma vez. De parceria entre as várias entidades envolvidas. A Câmara, como principal, interessada porque é proprietária da rede e tem que reforçar a comunicação e a fiscalização, mas também podermos dizer aos municípios que, efetivamente, tecnicamente, não... poderá haver outros riscos se abrir e pavimentar de imediato. Depende. Há um... Lá está eu. Não sou técnico, mas isto exige um esforço muito grande. E, volto a reforçar, nas freguesias é muito importante que o Presidente de Junta também esteja a par da situação, porque é ele que leva com as pessoas. Portanto, eu fui confrontado com este tipo de situações. Também pode... A questão que estamos a falar das vias que não têm essas intervenções, não têm esses problemas, mas que agora era, nesta ronda de debate, embora essa intervenção esse esclarecimento foi importante para os ouvintes poderem perceber, às vezes, que as coisas têm que andar mais devagar, até para serem bem feitas no tempo futuro, mas nesta questão de todas as vias que não têm intervenções e que têm problemas e que é preciso resolver e que o dinheiro não chega para tudo e agora a Câmara optou por aumentar a administração direta, as obras que a própria Câmara pode fazer, o valor, até 250 mil euros, que era de 100 mil, salvo erro, ou 150, salvo erro, para que pudesse fazer mais. Bem isto com os olhos, acha que será uma solução, com a experiência de Junta também, já acha que será uma solução? Vejo isso com bons olhos, mas há aqui alguns fatores que pesam. Primeiro, no seguimento da lei da intervenção do Engenheiro Pinto Moreira, à questão dos ciclos eleitorais, nós não achamos que devemos investir muito mais próximo das eleições, porque as necessidades são hoje como são daqui a 4 anos. É certo que tem que haver prioridade, estamos a falar de investimentos públicos... quando eram os períodos eleitoralistas, das obras eleitoralistas, chamadas, burgos chamadas obras eleitoralistas, embora necessárias, mas feitas em períodos eleitorais. Vamos ver. Feitas em períodos eleitorais. É a primeira vez que vamos passar por isso? Claro. Pela diferença. Há uma espetativa. Só daqui a quase, só daqui a 3 anos a cada vez. Há uma espetativa. Bem, pelo orçamento plurianual, há muita coisa para o último ano. Há diferentes, foram um monumento... Porque eu já os estive a ver, eu já os estive a ver. Os planos plurianos no plano plurianual. Por acaso aqui não é questão da reviária, não. Não tem grandes desfazamentos. Vamos ver, vamos ver. Não tem grandes desfazamentos. Nós, por princípio, e logo sobrá, não é? É certo que houve uma mudança de ciclo político em o Ligueiredo do Mestre, e há uma expectativa. E tudo faremos, posso garantir aos oligarenses, que tudo faremos para não nos for lá. E para honvarmos os nossos compromissos. Tudo faremos. Logicamente, estamos perante investimentos públicos. E não sendo possível acudir a tudo, é lógico que não é possível acudir a tudo, efetivamente tem de se estabelecer prioridades. E, aí estou de acordo com o Dr. Ricardo, vias com maior tráfego. Vias que servem aglomerados populacionais maiores. E também as vias de acesso às unidades industriais, às zonas industriais onde existe maior concentração industrial. Temos de ter atenção a isso, até porque nessas zonas há um tráfego maior de veículos pesados. O orçamento para o ano 2018, na parte dos viadutos, argumentos e obras complementares que é a rubrica, um milhão, um milhão e pouco de euros. Num volume de investimento previsto de 7 milhões de euros, estamos a falar de 15%. Não é o ideal? Não. Mas também não é assim um cenário tão negro. A questão das intervenções e a forma de intervencionar. E irei ao encontro da pergunta que me fez relativamente à Administração Direta. Há alguma capacidade instalada, e o Dr. Ricardo acabou de dizer que é importante à Administração Direta, há alguma capacidade instalada e ela tem de ser efetivamente utilizada e efetivamente potenciada. A questão do Dr. Ricardo colocou a caixa que a Câmara, com a experiência que tem e que é bastante, não tem capacidade instalada para este montante de obras. Sim, para grandes obras. Para grandes obras. Para manutenção e... Mas não para este volume de obras, não é? Há uma coisa que será feita com certeza absoluta, que é a análise custo-benefício. É certo que terão que ser ponderados os custos de uma reparação de uma via, perceber se economicamente é mais vantajoso por empreitada ou por Administração Direta. Há um conjunto de fatores, eu não sou técnico, mas também por experiência de lá, e as coisas hoje em dia também não estão muito diferentes. É necessário haver cautela no sentido de perceber que é que, acudindo à situação, logicamente, esse é o objetivo principal, uma pavimentação, uma repavimentação ou uma reparação, mas também perceber, tendo em conta a dimensão, tendo em conta o volume de trabalho, perceber se economicamente é viável, feita por Administração Direta. Como se diz a caso a caso, a Câmara saberá analisar caso a caso, se deve ser uma decisão direta ou não. Uma possibilidade de ir uns até 250 mil euros. A Câmara tem que se dotar de conhecimento técnico, tem que perceber... Que consegue ver aquela obra. Exatamente. Mas tem que perceber se, por empreitada, é economicamente mais viável. Caso graça. Nada será feito ao acaso. Há alguma incapacidade instalada. Por exemplo, em termos de reparação de vias, a equipa de operativos que existe. Existe uma equipa de operativos, ela tem que ser potenciada, tem que ser melhorada, tem que ser melhorados os equipamentos que estão ao seu serviço e, cumprindo essas premissas, também fazer com que não parem. A equipa de operativos que está mais vocacionada, que tem conhecimento de reparação de vias, de pequenas pavimentações ou repavimentações... Será que tem capacidade para fazer mais? É isso que quer dizer? Pelo menos não parar de o fazer. Mas já estávamos a falar em reforçar essas equipas, não Jesus? Sim, e melhorar a capacidade das mesmas. Exatamente. No fundo, também, aumentar a capacidade de resposta. Aquelas equipas que tinham capacidade para fazer muros, pensarão a ter capacidade para fazer estradas, para repamentar estradas. Não tanto por aí. Um pedreiro poderá não... Mas aqui em termos das equipas... Sim, sim, sim. Como estamos aqui a falar de vias, eu refiro mais aos operativos. Mas terá que haver mais operativos, mais qualificados para esse... Tentar, eventualmente, dentro do possível, reforçar... O mapa de quadro pessoal já previu algumas pessoas para... Reforço nessa área. Para a parte mais operativa, não tanto para a parte administrativa. Então, terá que haver também esse reforço dentro do possível. Então, haverá aqui um reforço pessoal para essa área, para garantir que a Câmara possa fazer essas obras de prejeção de área. Dentro do possível. E também... E também... E também máquinas, também equipamentos. Exatamente. Melhorar... Tentar melhorar o equipamento. O investimento, no fundo. Exatamente. Existe capacidade... Alguma capacidade instalada. Temos que ir a colocar ao serviço. E melhorar. Investir nessa... E eles são muito importantes. E os Presidentes Junta, até melhor que ninguém, eu fujo um bocadinho porque tenho essa experiência e tive muito essa experiência de lidar com a capacidade instalada, à altura, à época, da Câmara Municipal de intervir por administração direta, é, efetivamente, é um trabalho muito importante. Eles podem fazer um trabalho... Fazem. Podem fazer, e será esse o esforço, porventura, de fazerem mais, um trabalho muito importante de acudir às reparações de vias, às pequenas pavimentações, ou pequenas repavimentações. E, depois, também, há outro fator que não foi falado aqui, mas tem sempre... Tem a sua relevância. E isso não depende de nenhum de nós. Tem a ver também com o tempo. Com as condições climatéricas. Podem fazer mais, podem fazer menos. Exatamente. Podem dar mais estrada, menos estrada. Exatamente. É algo que, mas, sempre que acontece, é necessário acudir. E, nesse tipo de situações, também, as equipas operativas também poderão ter um papel fundamental de... E, se me permite, a administração direta tem outra vantagem, que é, não precisa de procedimento pré-contracional. Exatamente. É uma ordem interna de serviço. Exatamente. Exatamente. Uma última ronda, então, para terminarmos. Pico Moreira, uma mensagem sobre este tema, sobre a questão das estradas. As pessoas... Como é inverno, naturalmente, têm falado muito nesse tema. Tem sido uma coisa recorrente nos órgãos de comunicação social e há muita... o que pode ser melhorado para os nossos ouvintes poderem... Eu espero e tenho uma expectativa, sinceramente, que haja uma mudança na política de intervenção nas estradas. Eu sou a favor do planeamento e tudo o que é manutenção, a manutenção tem de ser de forma regular e contínua. Portanto, isto que o Nuno de Jesus acabou de referir há bocado e que o orçamento para este ano de viadutos é superior a 1 milhão de euros é uma boa notícia. Vamos ver se ela será executada. É, por si, só uma boa notícia, porque não é normal, até agora, no primeiro ano de um mandato, uma Câmara orçamentar o valor de 1 milhão de euros. Isso é uma boa notícia. Portanto, eu tenho essa expectativa, essa expectativa de que haja uma mudança na maneira de planear, na maneira de fazer manutenção. O que não impede, e também com isto não quero dizer, que sou contra as obras eleitoralistas. Obviamente, se uma Câmara projetar a construção de uma biblioteca, a construção de um pavilhão municipal, de um estado de futebol, são projetos que levam o seu tempo e é natural que em fim de ciclo, em fim de mandato, digo assim, deixamos a nossa marca através de um pavilhão desportivo. Portanto, é eleitoralista também para o conhecer consigo. Outra coisa é a manutenção corrente. Tal como os funcionários da Câmara não recebem o ordenado só no último ano do mandato, eles recebem logo desde o primeiro ano, recebem o ordenado exatamente da mesma maneira. Portanto, fazer a manutenção do património da Câmara é a mesma coisa que pagar os funcionários. tem que ser a mesma regra. É corrente e ao longo de todo o mandato. Depois, outra questão, e que estávamos aqui a falar, da questão das obras por administração e o ajuste direto. Pareceu em determinada altura que estávamos aqui a misturar os conceitos. Ajuste direto é quando a Câmara... Contratar é contratar outros. Contratar outros para fazer. Contratar outros para fazer. Contratar outros para fazer. A Câmara faz. A Câmara faz. Naturalmente, eu sei que a Câmara investiu, investiu bastante dinheiro, muito dinheiro, em todo o equipamento para a construção de estradas. Investiu em motoniveladoras, investiu em cilindros... Mas já a Câmara anterior, esta Câmara Municipal... Já antes. Já antes. O investimento. Máquina de aplicação de Alcatrão, todo esse equipamento foi investido. A seguir esse investimento e esse ciclo, que foi no mandato de 97 a 2001, que foi feito esse forte investimento, a partir de... Há 15 anos. Há 15 anos. As opções, obviamente, foram por não administração direta, mas por ajuste direto, subcontratar. Portanto, esses equipamentos, eles devem estar. Não me consta que a Câmara os tenha vendido. Trabalho, hoje tenho pouco tempo de trabalho, pela tipologia de equipamentos e pela sua durabilidade. Se tiver a manutenção, hoje terá um bom estado de funcionamento. E, portanto, máquinas para durar muito mais tempo. Eu sou a favor, exatamente, de que se deva pôr essas máquinas a funcionar e que a Câmara tenha as suas equipas próprias de trabalho, se ela faça ao nível de equipas. Porque equipamento, ele deve lá estar, com toda a certeza. Porque quando dizemos que a Câmara pode fazer obras, ou seja, contratar por ajuste direto, seja um procedimento mais simples, até 150 mil euros, nem todas as obras são desse valor. É, mas isso não pode prejudicar. Não pode. Não pode. Portanto, há pequenas obras que são de muito menor valor e que é mais importante o tempo de intervenção, o tempo em que se vai atuar, o tempo em que se vai reparar e que, muitas vezes, não é compatível com estar à espera de um procedimento para adjudicar, para adjudicar outra empresa. E, como se disse aqui, também a capacidade do planeamento. É uma instrução interna, tal como se faz com as equipas de jardineiros, como se faz com as equipas de limpeza das ruas. Portanto, o vereador do Pelouro tem ali um instrumento de gestão que é muito flexível. Portanto, a capacidade de execução por administração direta é um instrumento de gestão que é muito flexível. E eu, também, com a experiência de autarca, acho que isso é extremamente importante nos políticos terem essa capacidade de gerir e não estarem, para tudo e para mais alguma coisa, dependente de procedimentos administrativos. É a favor, no fundo, desta ideia de aumentar a administração direta na intervenção, nas intervenções de estradas, neste caso, que é o que estamos a falar. É um instrumento de gestão. É um instrumento de gestão muito, muito valioso para o vereador do Pelouro e para o chefe de divisão, um instrumento porque ele consegue ter agilidade, dar-lhe flexibilidade, dar-lhe capacidade de resposta, dar-lhe um maior domínio, um maior controlo sobre a execução de um trabalho e uma resposta, muitas vezes, em tempo real. Há necessidade de uma intervenção que possa ser planeada hoje e feita amanhã. Não precisa de procedimentos. E como concordo muito bem com o nome de Jesus, haverá uma relação entre custo-benefício, um balanço que tem de ser feito naturalmente, mas muitos dos problemas dos municípios são solúveis com soluções pequenas, com soluções rápidas. É no momento, é na hora. Não é na semana seguinte, é naquela hora. E daí, se quem tem a gestão técnica, não tiver esses meios, não tiver esses recursos, não consegue. não consegue dar resposta em tempo real. E depois, por muita informação que a gente dê ou diga, as pessoas não compreendem porque é que houve uma determinada vaga, um determinado aloimento de terra, não havia no inverno e tal. A passar de uma semana ainda está na mesma. Não compreendem, naturalmente. Não compreendem, naturalmente. É difícil de compreender. A carta abaixo, última mensagem, última ronda, sobre esta questão dos desenvolvimentos e do que estamos a referir, para deixarmos clara a posição tradicional democrata nesta mudança, se calhar, e que é aquilo que acabamos no debate, de forma de fazer que a Câmara Municipal venda. Primeiro, saudar a participação dos munícipes. Significa que é um conselho exigente, que os municípios são exigentes e que reivindicam mais e melhor qualidade de vida para aqui. E, portanto, cabe aos poderes públicos responder a essas exigências dos municípios, porque existe uma Câmara para servir os municípios desse município, chamemos-lhe assim, e tem que haver aqui um encontro de vontades para as pessoas gostarem de viver no município. depois, referir o seguinte. Eu acho que a Câmara, independentemente dos problemas que já todos aqui abordamos, dispõe de meios para melhorar as respostas relativamente à rede viária. Já falei aqui a continuação deste trabalho de atualização de cadastro. o saber-se que todas as intervenções que são feitas, e até num esforço de diálogo e de negociação com todos estes players, no fundo, nas estradas, ou que intervêm por qualquer motivo nas estradas, todas estas entidades, nessa negociação e nessa sensibilização, ir tomando conhecimento das coisas e ir cadastrando todo o espaço viário no solo e no subsolo. Principalmente porque é isso que depois leva às intervenções na rede viária. depois, havendo este reforço na administração direta, será mais fácil, entre aspas, é uma confiança a prazo de que em termos de manutenção, não estou a dizer para as grandes obras, mas em termos de manutenção mais próximo e para acudir a situações mais urgentes, haja ali uma equipa de intervenção que possa efetivamente resolver o problema, enquanto se lança, por exemplo, uma empreitada, por ajuste direto ou por concurso público, demora sempre mais algum tempo do que se for, souber logo ali uma equipa operativa para intervencionar logo mais eficazmente. Depois, é possível também haver um reforço da fiscalização. É possível haver um reforço da fiscalização porque a Câmara sabe ou conhece quando é que se vai realizar a obra. E, portanto, se existirem equipas permanentes de fiscalização junto da obra, é mais fácil saber quando falta uma informação, quando falta uma sinalização, saber se as coisas estão a ser bem feitas ou se não estão a ser bem feitas. Isso trará resultados em termos de qualidade da obra que está a ser feita ou não. E depois, reforçar a informação. A informação é importante. Hoje, há muitos meios de se poder comunicar e informar. Há as redes sociais. Há os lugares de estilo. Há o presidente da junta respectiva. Há a comunicação social. Há a igreja. Há a comunicação social. Há uma série de meios para informar. E informar não é só a obra. É também informar isto que se falou aqui de quando a obra está a ser feita ou foi concluída e a vala ainda fica aberta, há que dar um tempo para que se consolide a vala para depois, então, se pavimentar. E se pode demorar 15 dias, pode demorar um mês. Há alguma coisinha a dizer isso. Exato. Ou lá ou... Exatamente. Há alguma coisinha a explicar. Isto está a ser... está-se a consolidar. Para haver uma compreensão. Para as pessoas perceberem. Para os tais cidadãos que são cada vez mais exigentes até na informação que se tem que lhe dar. Exato. Exato. As coisas explicadas justificam-se e as pessoas acabam por aceitar. E depois a sinalização. A sinalização é importante para previamente as pessoas estarem a contar ou que têm que abrandar ou que não podem ir por ali. Se calhar vão cortar a colar. Pronto. E isto é um esforço que, com o tempo... Por isso é que eu digo, é importante a pressão porque a pressão também ajuda ou obriga as entidades públicas a melhorar os seus procedimentos e a ir de encontro à vontade das pessoas. Nuno Jesus, uma última mensagem sobre este tema da requalificação das nossas estradas, da manutenção, que esta Câmara Municipal decidiu chamar a si mais responsabilidade nisso. Uma última mensagem para os nossos ouvintes. Importa dizer aos munícipes, aos olivirenses, que devem efetivamente manter o espírito crítico. Devem reclamar, devem informar, devem pressionar. Para que haja um esforço de comunicação no sentido de tentar minorar os constrangimentos relativos ao tipo de situações que foram afloradas aqui. Relativamente ao futuro, às expectativas que estão criadas, no fundo também já foram afloradas aqui um bocadinho, e também queremos dizer aos olivirenses que teremos atenção, seguramente o novo poder político autórico em olivirenses terá atenção aos grandes problemas, mas não deixará de ter atenção aos pequenos problemas. E efetivamente na rede viária existem, efetivamente, os pequenos problemas, a rede viária mais secundária, a pequenina rua, que precisam de atenção. Daí o objetivo de reforçar a administração direta e melhorá-la para acudir mais rapidamente a esse tipo de situações. Sendo certo que nenhum cêntimo será gasto sem o devido estudo desse cêntimo. Ou seja, os investimentos, estamos a falar de dinheiros públicos que nos merecem todo e muito respeito, e terão que ser aplicados sempre com base de critério, responsabilidade e respeito pelos contribuintes. Ou só fazer mais por menos dinheiro? Fazer o melhor pelo custo-benefício adequado. Essa é a grande mensagem para o futuro. Estaremos atentos às grandes questões do município, às pequenas questões do município. Rede viária inclui as duas. Há grandes questões na rede viária e há também inúmeras pequenas questões na rede viária. E esse será o paradigma no futuro. Estaremos atentos. Sempre com muita responsabilidade. Tudo faremos para honrar os nossos compromissos. E também dizer que o esforço de comunicação será no sentido de que os aliverem saibam aquilo que é feito, o dinheiro que é investido, e que percebam que os critérios serão de responsabilidade para que percebam que o seu dinheiro não será mau gasto. Obrigado, Nuno Jesus. Obrigado, Ricardo Tavares. Obrigado, Pinto Moreira, por mais este politicamente correto. Esta vez sobre um tema importante para os nossos munícipes, por ser no inverno, e têm sido as estradas e as vias de comunicação, que aqui se dateu com várias ideias diferentes, que contribuíram para esclarecer este programa no próximo sábado, pelas 13 horas, que voltará a ser repetido e a ser emitido. Muito boa tarde, até ao próximo programa.